Música Fabiano Dallazen tomou posse nesta sexta-feira como Procurador-Geral de Justiça do Rio Grande do Sul. A solenidade aconteceu no auditório do Ministério Público em Porto Alegre. Dallazen foi anunciado no dia 23 de maio como Procurador-Geral de Justiça para o Bienio 2017-2019. A confirmação foi feita pelo governador José Ivo Sartori. Eu espero que nós consigamos fazer um trabalho em conjunto com os demais entes públicos, Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, Defensoria, que corresponda aquilo que a sociedade quer. E o que a sociedade quer hoje é resolutividade, ela quer ver os seus problemas, as suas demandas atendidas. Que o Ministério Público possa colaborar e ao final dessa gestão nós sermos reconhecidos por essa resolutividade. O governador em exercício José Paulo Cairolli participou da cerimônia e destacou o papel do MP no Estado. Primeiro é sempre uma alegria muito grande nós vermos o trabalho que tem sido desenvolvido pelo Ministério Público com o presidente que está deixando, com o doutor Marcelo, que durante a nossa gestão foi muito ativo, proativo, para encontrar as soluções, as alternativas para o nosso Estado. E o doutor Dallazen também na continuidade, sempre junto. Então tenho certeza que a relação para o Estado, que eu entendo que é o mais importante, será altamente positiva, porque estamos dando uma continuidade do trabalho que se iniciou lá em 2015. Legenda Adriana Zanotto